Gente, e as mulheres estão cada vez mais presentes no mercado. E o TJ Goiás te mostra o avanço do empreendedorismo feminino. Charme e beleza elas têm de sobra, assim como a vontade de gerir a própria vida. Eu fui da área bancária por 24 anos e sempre tive essa vontade de empreender. Sempre foi meu sonho. E eu pensei em várias opções, mas eu sempre gostei de outlet, sempre gostei de comprar fora as peças e pensava, por que não? Trazer peças de qualidade com atendimento personalizado. Aí eu falei, bom, vamos ver se de fato é isso que eu quero para a minha vida. Peguei dois quartos do meu apartamento e resolvi, comecei do zero, né? E resolvi atender só as minhas amigas e indicações. A empresa começou há sete anos. Hoje, a Vanessa se destaca no segmento da moda. Além dos produtos, a empresária também se tornou personal stylist da própria loja. Eu brinco que quando você está em uma instituição bancária, as pessoas nem sempre entram lá com o mesmo objetivo que você. Aqui não, aqui a minha cliente já entra para comprar o meu produto, né? Então, todo mundo que entra ali, entra para comprar o meu produto. Falei, por que não, assim, estudar? Estudo todo dia até hoje e aprendo todo dia também, né? É, então, assim, é todo dia um aprendizado, né? Não é só o curso, você continua lendo, estudando, porque a moda, primeiro, é que ela é dinâmica. E, segundo, que cada pessoa tem a sua particularidade e a gente tem que procurar entender. Inclusive, a estratégia é apontada como diferencial para crescer no mercado, como explicou essa analista do Sebrae Goiás. À medida que ela busca conhecimento, ela se torna mais segura, ela tem informação para tomar a decisão, ela tem dados de mercado e isso traz para ela total segurança ao liderar o seu negócio. De acordo com o Sebrae, mais de 10 milhões de brasileiras são responsáveis pelo próprio negócio, ou seja, mais de 34% de todas as empresas no país. Em Goiás, a quantidade é ainda maior, 42% das empresas no Estado são administradas por mulheres. A maioria desses negócios são MEIs, mas há muitos outros modelos onde as mulheres estão à frente e fazendo a diferença. À medida que inserimos mulheres na liderança das empresas, os dados mostram que a probabilidade de crescimento no nosso PIB cresce 6%. Então, quando uma mulher investe no seu empreendimento, ela traz conhecimento, ela traz qualidade de vida, ela melhora o ambiente onde ela está inserida e, consequentemente, a vida social será melhor. A Vilma investiu num segmento que está super em alta, o vestuário para eventos. São quatro lojas que atendem várias necessidades, entre elas, os vestidos de noivas. Logo após eu abrir a minha loja, a Lilac Festas, veio a pandemia. A minha loja ficou fechada cinco meses e eu fiquei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí é onde entra o empreendedorismo e eu falei assim, não, vou mexer em outro ramo. Quando eu estava finalizando a pandemia, eu abri uma loja no Marista. Aí todo mundo falou assim, nossa, é doida, porque não está fazendo evento, né? Então, assim, a probabilidade de fazer evento era muito pouca, né? Então, não sabia, estava aquela coisa incerta, mas eu apostei. Falei assim, não, quando voltar, tudo ao normal, a pessoa vai estar o quê? Tudo doida para fazer eventos, para estar comemorando, para estar abraçando. E assim foi. Graças a Deus deu super certo. A partir daí, ainda abri mais duas lojas. O segmento, segundo a Receita Federal, aumentou 85% entre 2019 e 2024. E as projeções da empresária é crescer ainda mais. Eu estou pensando já em abrir novas unidades em outros estados, né? E está levando essas marcas para outros estados, onde eu vejo que não tem, tem muito... Eu recebo muita cliente, né? Que vem de outro estado, do Brasil todo. A agenda vem conosco e realiza o sonho dela aqui na nossa loja. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, inclusive criou um evento chamado Delas, Mulher de Negócios. Para incentivar o empreendedorismo entre as mulheres. A gente oferece uma gama de orientações, soluções, capacitação, curso, encontros. Tudo isso para que a mulher se sinta amparada na sua jornada empreendedora. Então, a gente convida, né? A mulher que empreende ou aquela que ainda não empreende, mas tem um sonho de empreender, que vem para o SEBRAE, acesse lá a nossa página, vitrine.sebraego.com.br ou mesmo a qualquer uma das nossas agências. Estamos aí em todo o estado para acolher aquela mulher que empreende ou para você que quer conhecer um pouquinho do empreendedorismo. E aí